O álcool do posto, comprei 10 reais de álcool, meu tanto aqui ó, quase a metade do galão de 5 litros. O álcool do posto mesmo rapaziada. Vou colocar muito no álcool, dá pra mostrar aqui o quanto que eu coloquei. Tá vendo ó, coloquei pouco, coloquei mais ou menos até aqui ó, mais ou menos ó. Vou colocar aqui né, tampar, tampar esse e tirar de perto, vou colocar aqui pra trás. Vou acender ele rapaz. Vou aí. Olha lá ó, acendeu. Fica até bom ó. Apagou. Apagou não, tá certinho. Agora vamos para o programa. Ih, pega um potinho pra me colocar aqui dentro. Olha o milho aí rapaziada, ó. Milho duro, 25 quilos. Colocar até a metade do balde. Ó, metade. Metade da lata. Ó, deve estar uns... Uns quatro dedos acima de água. Uns quatro dedos. Vou esperar dar uma secada, pá. Eu jogo mais água, tá bom? E acompanha aí que tá metade aqui do milho aqui, mais ou menos. E ele vai inchar, ele vai subir pra cima esse milho. Tá bom? Acompanha aí rapaziada. Esse milho aqui é pra pescar na Represa Guides, na Ceba lá. Nossa lá, tá bom? Acompanha aí rapaziada.